Vamos lá então, o Roberto disse que com 35 reais, ele fez todos esses daqui, tem cupcake pra danar aqui, tem muitos, rende bastante, e dá pra vender 3,50 a cada, então olha que a margem de lucro é fabulosa, faça pra vender aí na tua escola, por exemplo, ou se você tem uma cantina na escola, ou no seu bar, né, na sua confeitaria. Não quer colocar a decoração em cima, a cobertura, deixa só a massinha com o recheio mesmo. Ah, mas ficou tão linda com a cobertura. Ah, eu também acho, eu gosto, viu? Aliás, o que é dessa cobertura aí? É purê? Não, não é purê não, isso daí é cruentize. Ai meu Deus, que perdição, além de tudo é cruentize isso. Podendo ser um purê também, viu? Eu tava pensando, será que é purê? Tava matutando aqui. Bom, vamos lá então, vamos começar pelo recheio. Ele vai fazer de frango com palmito, você pode fazer só de palmito, pode fazer de calabresa, pode fazer só de queijo? Pode fazer só de queijo, dois queijos, três queijos, maravilhoso. Três colheres de sopa de azeite, que ele já pôs. Aí ele vai colocar dois dentes de alho amassados e uma cebola picada. Isso. Eu sempre gosto de começar com a linha, já pra soltar um saborzinho, um cheirinho. Eu também, eu sempre começo pelo alho. É. Aprendi, não sei com quem, mas já dá certo mesmo, tá? Começar pelo alho. Dá. Também não dá errado com a alho, só pelo cebola. Não, mas eu acho que... É só por costume. Não seja, sobe o cheiro tão bom. É, sobe. Trezentos gramas de peito de frango, ele tá cozido e desfiado já. Cozido e desfiado. Eu cozinhei com uns temperos. Tá. Sabe aqueles nossos temperos de pote? Eu cozinhei com eles. De pote que eu falo, que nós fizemos. É, o que fizemos. É. Não aquele comprado, ele fez suto. E tem muita gente fazendo e vendendo aquele tempero já, viu? Muita gente, Cláudia, muito. Ele vai usar também depois um vidro de palmito picado, sal e pimenta a gosto. E ainda meia xícara de chá de molho de tomate e salsinha picada, tá? Isso. Tô entrando com palmito, Cláudia. Ok. Podendo ser só palmito, tá? Ah, não gosto de frango, faz só com palmito. Palmito. Um pouquinho de pimenta do reino, que a gente gosta. E de moer na hora fica mais gostoso ainda. De moer na hora fica mais gostoso ainda. Um pouquinho de sal. Tem que ser sequinho esse recheio, não? Tem que ser sequinho. Ele é úmido, mas porém sequinho. Já junto. Pode ficar soltando muita água. Não, não pode. Porque senão ele vai embatumar a nossa massa. E um pouquinho só, né? Quanto você tem de... Meia xícara, Cláudia? De molho? É. Meia xícara. Não, 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 não. De palmito. Um vidro. Um vidro. Então, com pouca coisa, dá pra fazer um recheio pra muitos, né? Pra muitos, pra muitos. Você não vai usar essa colher não, né? Não, Cláudia, pode. Por favor. Aí, um refogado rápido. Porque já estava tudo prontinho também. Tudo pronto. E eu também gosto de sentir textura dos ingredientes. Eu não gosto de deixar aqui tudo amolecendo. É verdade. Eu acho ruim. E não vira uma pasta, né? Vira uma pasta. E não é a que a gente quer. Uhum. Eu posso mandar um abraço, um beijo? Pode não, deve. Se está vendo a gente, manda. Com certeza. É pro nosso amigo Osley, José. O Osley adora os meus temperos. Eu falei, ele trabalha na casa dele com vários temperos meus. Aí, eu falei, deixa eu mandar. Eu lembrei nele, falei, deixa eu mandar um abraço pra ele, que eu gosto muito dele. Um beijo, Osley. Um abraço pra você. Tá entrando nos seus temperos que ficaram na cozinha. Eu não ia falar nada, mas já que surgiu o assunto, não é? Aliás, o meu louro, pelo amor de Deus, não deixa ninguém pegar o meu louro, porque eu fui viajar, não levei os louros pra casa, agora eu preciso levar esses louros de qualquer jeito. É, né? É. Cheirinho verde, Cláudio. E o nosso recheio tá pronto. Pronto. É só isso, ó. Olha lá, então pode fazer. Sequinho, ó. Não tem água, ó. Com a calabresa, refoga ela também com alho, com cebola. Pode ser processada ou picadinha. Coloca um pouquinho de molho, um pouquinho de azeitona, que combina com calabresa. Certo. Cheiro verde. Pode pôr um pouquinho de queijo também, combina com calabresa, né? Pode. Super combina. Ficou cheiroso, hein? Tá pronto, Cláudio. Você pode usar esse recheio quente? Não. Não podemos usar esse recheio quente. Esse recheio a gente usa frio. Tem que esperar esfriar totalmente. Sabe por que, Cláudio, a gente não usa recheio quente? Porque se o recheio quente entrar em contato com a nossa massa, seja uma massa de fermentação química, que é essa, ou de fermentação biológica, que é a massa de pão, ele vai embatumar a nossa massa. Tá. Sempre o recheio frio. Recheio pronto, eu vou lá dar um recado e volto pra gente fazer a massa dos cupcakes. É uma coisa mais gostosa que a outra nesse programa. Olha, eu não sei até hoje quem escolheu o nome do programa, mas foi bem escolhido, viu? Santa receita. Super bem escolhido. Porque tudo que a gente faz aqui acaba sendo uma santa receita pra vida. Graças a Deus, né, Cláudio? Mas a comida... É verdade, é boa mesmo. Vamos com a massa, então? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Massinha prática. Massa rentável e de liquidificador. Epa, mais fácil ainda, adoro massa de liquidificador. Vamos juntos? Vamos. Três ovos grandes. Sim, eu até coloquei quatro aqui que o meu ovinho tá desse tamaninho, são três ovos grandes mesmo. Dá mais pra confiar nas galinhas, viu? Vou te contar. É, meu filho. Cada galinhona botando cada ovico, viu? É verdade. É. Duas xícaras de chá de leite. Em temperatura ambiente, sempre. Uma xícara de chá de óleo. Meia xícara, viu? De chá de óleo. Ah, é verdade. Eu que li errado mesmo. Meia xícara de chá de óleo. A professora hoje tá meio zonza. É normal. A professora deu muitas aulas. Uma colher de chá. Eu me sinto a própria lendo aqui, ditando. Ai, vamos, vamos. Mais rápido, mais rápido. Uma colher de chá de sal. Tem gente que diz que eu leio rápido aqui, né? Acho que é vingança das professoras. 50 gramas de parmesão ralado. Um bom parmesão, tá? Tá. Não aquele de saquinho. Compre um pedaço e rale. Nossa, tá uma porcaria aquele queijo. Meu pai. 50 gramas de castanha de caju. Castanha de caju. Cláudio, essa castanha de caju, ela dá uma textura, é aquele xerém, sabe? De caju. Sim. Dá uma textura maravilhosa e um sabor fantástico na nossa massa. Nossa, é aquela que já vem pronta, né? Aquela que já vem pronta, meio trituradinha. Tá, 50 gramas de xerém, então, castanha de caju, duas xícaras de farinha de trigo. Vai entrar daqui a pouco. E uma colher de sopa de fermento em pó. Só isso pra todos esses que ele tem aqui. Impressionante, viu? Só isso, apenas duas xícaras de farinha de trigo. Vou fazer cupcake, vou levar a receita. E se você não... Misturei o fermento aqui na farinha, Cláudio. E se você não quiser fazer cupcake, faça uma torta. Tá, com essa mesma massa. Com essa mesma massa, com esse mesmo recheio. Ó, misturei aqui, vou liquidificar os líquidos. Com o liquidificador ligado mesmo, eu já despejo toda a farinha. Então eu arranjo uma música bem bonita, porque hoje é segunda-feira, tá? É. Já vai fazer a massa toda no liquidificador. E aí Música Somente isso, Cláudia. Molezinha, hein? Bem molezinha. Eu vou tirar daqui, eu transfiro pra um bol. Fica mais fácil da gente trabalhar. Olha a textura da massa, saborosa, porque ela tem parmesão e castanho. E ela é molinha assim mesmo. Molinha mesmo. Molinha. Vamos montar os nossos cupcakes. Vamos lá. Vou começar pelos copinhos que você gostou. Gostei. Tão bonitinhos, né? Bem bonitinhos. Porque já decoram a mesa, imagina assim, um aniversário, né? Um chá da tarde, fica bonito. Olha a textura da nossa massa. Aí eu coloco aqui duas colheradas do recheio, da massa, somente duas. Tá. Coloco um pouquinho do nosso recheio, que tem que estar frio. E uma, mais uma colherada da massa. Roberto, tá pouco? Não. Ele vai crescer até a borda e vai ficar daquele tamanho. Não passe da metade da forminha, porque ela cresce muito. Senão vai cair pra fora e vai ficar feio. Fiquem uns ali, então, ó, bem grandes, né? Bem, bem grandão. Esse aqui até eu vou pôr mais um pouquinho, só. Só pra cobrir mesmo com o recheio. Só isso. Não precisa também cobrir totalmente, não, porque a massa sobe e ele abaixa. O forno, Roberto. 180 graus. Até ficar douradinho. Dentro de 20 minutos, 25, ele fica douradinho. Tem que estar pré-aquecido também? Sim, apenas 5 minutinhos antes. Só 5 minutos. Só. Olha. Não é à toa que rende muito. Olha o que tem de massa lá, né? Pode vir aqui. Agora eu vou fazer um aqui, ó. Nessa forminha tradicional. Essa daqui eu tenho que fazer aqui dentro mesmo, porque ela não para na mão. Mas pode ser de papel também, né? Pode. Ó, essa aqui vai um pouquinho mais, porque essa forminha aqui é uma forminha grande. Recheinho. Ah, quero fazer de presunto de queijo, um cubinho de presunto, um cubinho de queijo. Quero fazer só de queijo, um cubo de queijo. Quer fazer rechado de catupiry. Faça só de catupiry, que é uma delícia. Essa para você tomar com um cafezinho. Essa é a massa tradicional do cupcake? Não, tem várias. Tem várias massas diferentes. Porque essa eu achei super prática. Muito prática. Ó, esse aqui até enche demais. Não pode encher desse tanto, porque ele cresce muito. Porque ele vai crescer e vai sair da forminha, né? Vai sair da forminha. Por exemplo, esse daqui, ó, que eu falei, tá vendo? Esse ficou bem gordinho. Bem gordinho. Deu uma crescida que ele deu uma... Ah, eu vou fazer um aqui nesse copinho que você achou bonitinho. Deu até uma saidinha, tá vendo? Da forminha. Se você põe um pouquinho menos... Pode sair muito, senão fica feio. É, senão fica feio. Assim até que ficou bonita, né? Ficou assim, apetitoso, né? Me come, me come. Vocês estão ouvindo? É ele. Ai, não pode me ver que já fica me come, me come. Olha, Cló, meio copinho. Vem. Ah, sabe o que você pode fazer se você não quiser cobertura? Com queijinho por cima, ó. Ah, tá. Já coloca no forno assim. Já coloca no forno assim. Ele já vai sair com esse queijinho. Com esse queijinho. E eu posso colocar outra coisa? A gergelinha, né? Pode, pode. O que você quiser. Muito legal. Eu vou sair e volto, então, pra montar, decorar, ensinar você a decorar também. Eu acho que decoradinho assim, pra festa, fica mais bonito. Com certeza. E até pra quem tem, né, uma confeitaria, uma lanchonete, pra venda, fica mais apetitoso ainda, né, Roberto? Com certeza. E vamos lá para decorar os nossos cupcakes. Vamos lá, bem simplesinho, viu, Cló? Tá. Cupcake assado e frio, né? Um cream cheese, um catupiry, a gente faz tipo uma rosetinha, aí a gente coloca um galhinho de... Ele dura quanto tempo? Pra quem for fazer pra uma festa, por exemplo? Pode deixar fora? Somente a massa, um dia pode, dia todinho. Não, com ele, com o cream cheese? Pode, só um dia. Um dia, tá. Mais que isso, não. Tá, e a massinha com o recheio? Também um dia? Dois dias, tá. Só a massa e o recheio, dois dias. Na geladeira, você põe no forno, aquece e serve quentinho. Olha aqui que bonitinho. Ah, tá certo. Vai fazer pra família bastante, né? Guarda na geladeira e vai aquecendo. Aqui eu fiz uma roseta, mas vamos fazer só um pingo também, pode, ó, que eu acho bonito, olha. Tá. Aí a gente coloca aqui também uma pimenta biquinho, bem bonitinho. Foldemos mais um galinho de alecrim, que eu gosto, acho bonito. E pode ser só o queijinho em cima. Pode ser só o queijinho, ó. Dá uma polvilhadinha com o queijinho pra ficar bonitinho aqui também, ó. E é verdade que esse copinho abre? Ah, abre. Dá pra você abrir esse copinho? Vamos abrir. Como que abre esse copinho? Pega o gordinho aqui, que eu já tirei ele de lá mesmo. Você puxa aqui, Cláudia, a beiradinha dele, ó. Ó. Você destruiu o copinho. Olha, ele vai virando um pratinho, ó. Ah, o copo vira prato? Vira aí, ó. Aí você faz assim, ó. Nossa, legal. Um pratinho. Virou. Um pratinho, além de tudo, é boa essa daqui, então. Que é prático, né? Porque aí você abre e já come, assim, já tá com o pratinho pra comer. Já. Muito legal. Então eu vou aproveitar que ele tá aberto. Na verdade, é na dentada, né? É, pode cortar também o almeio. Eu vou catar aqui um pedaço pra experimentar essa massinha aqui. Pra dizer pra vocês, com um pouquinho de recheio, né? Com um pouquinho de recheio. Hum, é boa. É boa, é boa. É bem gostosa. Gostosa? Bem recheadinha, ó. Ah, olha lá, se abriu todo, né? Abri, ó. Uma delícia. Um lanchinho a qualquer momento, pra festinha, pra pôr aí no seu empreendimento gastronômico, né? Tem um bar, tem uma confeitaria, tem uma cantina de escola. Vale a pena. É rentável, a margem de lucro é muito boa, né, Alberto? Muito boa, Cláudia. Muito boa, porque você usa pouquinha massa, pouquinho recheio. E pode vender de R$3,50 a R$4,00. Muito Wellness. differentiador de receio. Dizendo por sempre. Tchau, Sr. Tchau, está pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.